Fala galera, Adel com vocês aqui, bom dia a todos, posição 22 do 3 de 2021, vamos mostrar aqui agora o resultado do HyperTrader Setup Dragon 1.0, o grande Dragon aqui em desenvolvimento, vamos ver aqui o resultado de Pambambambam, sexta-feira, trabalhei com ele em M1, cadê a pontinha para puxar aqui, cadê, 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 cadê bota aqui hoje né, bota, data de sexta, sexta-feira, dia 19, vamos lá, o resultado foi, cadê, a quantidade de ordens, nós queremos saber valores, queremos saber transações, aí saiu aí, ó, tem uma sequência de win, muito win, né, também muito loss, estávamos trabalhando em M1, e eu tô percebendo, né, que o melhor time que ele trabalha, a sequência de loss aqui, é o M5, então mudei para o M5, então teve aí, ficou negativo 43 reais, vamos ver aqui o resultado do mês até o momento, vamos ver aqui, personaliza período, vamos ver do dia 1º de março, 1º de março até hoje, vamos ver quanto é que ele faturou até o momento, faturou 339 reais, tá bom, é, estão fazendo um teste aí, em cima de um investimento de mil reais, tá bom, então, e não fechou nem um mês ainda, 339 reais, fazendo um teste em cima de times, né, de M1, M2, e eu tô vendo que o melhor time que ele tá trabalhando é o M5, teve um dia que eu botei em H1, mas não deu nenhuma entrada em H1, ok, gente? Então, vamos ver aí até o final do mês, conta que o Hypertrader Setup Dragon 1.0 vai lucrar, em até o momento, 339 reais, é, só pra lembrar a todos que o Hypertrader, tá quase não sai, Hypertrader, é um robô que foi desenvolvido pelo Rodrigo Matheus, né, quero dar um grande abraço aí, mandar um grande abraço aí pra ele, e você que cria, né, um robô completasso, você cria seu setup, e pra lançar ele no mercado, faz um teste, claro, antes, né, eu aconselho deixar uns dois meses, no mínimo, fazendo um teste, e pra depois, quando você se sentir seguro, você botar na sua conta real, ok? Peço a todos aí, aí, que se inscreva no canal, dê aquele like, compartilha o vídeo, e vamos que vamos!